Eu me exaltei, Arthur, porque hoje eu vejo as pessoas cozinhando na lenha. Eu me exaltei, Arthur, porque as pessoas estão carregando lata d'água na cabeça aqui nas comunidades do Iranduba. É por isso que eu me exaltei, porque essas pessoas não têm condições. Os políticos que estão aí no Estado há anos e não fazem nada. É por isso que eu me revolto, que eu vejo esse teatro aqui. Nós somos a mudança. Vote Senador Bessa 777 e Ricardo Nicolau 77. Obrigado.